Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida, sou o Yo-Kai O vídeo de agora, de hoje, é uma OCP, Oficina de Criação de Personagem Essa é uma reflexão ampla sobre, enfim, sobre os traumas da civilização, mas não de uma civilização em específico Mas traumas civilizacionais da nossa espécie, pode dizer assim O que são traumas civilizacionais, ou traumas da civilização da espécie? Tanto no sentido de civilização considerada como povoamento, como agrupamento de pessoas No sentido de império, de longo prazo, de muita quantidade de pessoas Com organização política complexa, com organização social complexa Com organização moral complexa, com costumes, ritos e outras coisas bem desenvolvidos E bem aplicado já no tecido social, digamos assim Ou seja, uma sociedade amadurecida ou madura? Em amadurecimento, com uma pungência de tradição cultural mais arraigada, digamos E mais solidificada, consolidada Mas os traumas que eu quero falar Não são só da civilização mais madura São também dos vilarejos, da civilização mais primordial E que levaram à propagação de certas rotinas humanas De interação com a vida, de interação conosco Com os nossos colegas semelhantes De interação com o meio ambiente De interação com o mundo em geral De entendimento de mundo também Primeiro pensando em uma metáfora bem ambiental De um ser humano não adaptado Um ser humano bem primordial Chega a ser primitivo, mas chega a ser um animal O que animais fazem cotidianamente? Buscam comida e água Recurso para se manter individualmente Sanar as suas necessidades Que são necessidades de alimentação, de nutrição E é isso E os instintos Ainda se fala em instintos Quando você é um ser que caça Que busca alimento De um modo ou de outro Desse tipo O ser humano é um nível Então ele vai ter o ambiente onde ele está inserido Floresta, cerrado, savana Não sei pra onde savana Porque a gente nasceu na região africana No berço da África O que acontece? Ele vai ter que coletar E quando o ser humano é coletor Ele é um nômade, vagante Fazia caçadas pra se nutrir Ele poderia, por exemplo, pegar frutas Vegetais Talvez folhas comestíveis Um dos mais diversas Antes de domesticar Então ele sempre estava que nem um Por exemplo, um lobo Ou que nem uma matilha de cães selvagens Ou mesmo seres mais solitários Que sejam felinos Sei lá, leopardos Cheetahs Ou mesmo outros seres Roedores Sempre está em busca de alimento Aves Todo dia está tentando comer Está tentando caçar Aves, sei lá Depende da ave Come semente Come fruta Ou outras aves são carnívoras Então elas predam outros seres menores Pode ser roedor Pode ser Pode ser inseto Não sei Você preda alguma coisa No caso do ser humano Ele é um nívoro Então ele vai predar Tudo aquilo que for Comestível Seja Plantas Seja Répteis Sejam anfíbios Sejam mamíferos Sejam mesmo aves Todas as cadeias alimentares Todos os seres vivos Da cadeia alimentar São possíveis de serem Ou virarem alimento Então um ser humano natural Um meio ambiente Ele vai estar em busca de sobrevivência Ele vai estar em busca de Aquecimento Porque ele vai passar frio E de comer O que acontece? Bem Se você passa Metade do seu dia Procurando comida Porque você não tem Não tem geladeira Não tem Ainda não Inicialmente Por exemplo Não pode ter domesticado animal Então não tem nenhum tipo de pecuária Isso é posterior Não tem uma domesticação das plantas O que você faz? Você busca constantemente comida A taxa de sobrevivência do ser humano É muito baixa Porque você vai ter que buscar comida Vai ter que lutar contra os ditadores Vai ter que se exercitar Imagina você estar em uma floresta E tem cobra Você pode morrer Ficado por cobra Pode ser aranha Pode ser escorpião Não sei Animais peçonhentos Se você quebrar a perna Ou machucar a perna Você não tem bota Você não tem sapato Você vai mancar Vai infeccionar E dependendo do tipo da lesão Ela pode, sei lá Te debilitar fisicamente Porque vai te consumir Você vai ficar com febre Enfim Você no meio ambiente Tentando sobreviver Pela sua própria conta Sem ter necessariamente Uma estrutura de domesticação de animais E tendo que estar ali Buscando água Buscando constantemente É aí que vem Você vai acabar caçando E matando Ou carniçando Às vezes Pegando carcaças De outros predadores Às vezes você vai passar mal Às vezes você vai ter diarreia Às vezes você vai ficar Com infecção alimentar Enfim Ser humano Na natureza Vivendo e morrendo Vida de... Por quê? 30 anos de vida em média Tirando os seus dentes Que você não escove Não tem higiene Então eles vão cair Se você não pode comer Não tem como mastigar Você vai definhar também Se você se machuca A mão ou o pé Você não tem mobilidade Então você sempre tem que estar Numa espécie de Manutenção do seu corpo Para você conseguir cotidianamente Andar quilômetros Às vezes Ou ter um ambiente Que você possa colher Constantemente Para você não passar fome O que eu quero dizer É esse princípio do vídeo Os traumas Civilizacionais A quantidade de trauma Que você tem Para conseguir comida Você mimetiza o ambiente Então você vê outros seres Caçando E você começa a caçar também Como você não tem Garras Ou a força física Para, sei lá Esganar No braço Um javali Uma chave de braço De pescoço Um javali Para matar É mais fácil você Bater com uma pedra Então você começa A maçatar com pedra Aí nesse Você vai buscando a técnica Essa pedra aqui Corta melhor Do que aquela Então mata melhor Então tem uma Otimização científica Então você vai criando Ferramentas Aí essa pedra Ela colocada Num pedaço de madeira Ela dá maior alcance Então não tem que estar Tão perto Para matar o bicho Para agredir o bicho E vai criando Tecnologias de matar Tecnologias de Não tem como preservar Então você tem que consumir Às vezes Você vê que dura mais Se tiver sal E você vai descobrindo Tudo na experienciação Milhares de pessoas Morrendo e vivendo Nascendo e morrendo Experimentando Você ali Ah Um fogo ali Você cozinha o negócio Fica com gosto melhor Aí já não é mais cru Então Aos poucos Você Tem um pai Um tio Esse tio Vai lá Te ensina a fazer Te ensina a caçar Te ensina a fazer A pedra Te ensina a fazer A lança Te ensina a fazer O arco O arco já é uma coisa Muito avançada Que é Propagar projéteis Que ou afonda Você pega um pedaço de couro Gira, gira, gira E remessa a pedra É o mesmo modo de caça Dá para você caçar Passarinho Com isso Aí pesca Você faz rede Para conseguir pegar o peixe Entendeu Tudo isso Enquanto você coleta frutas Enquanto você foge De predadores Enquanto você morre Por acidentes Dos mais diversos Sua vida é fútil Sua vida é frágil Sua vida é efêmera Se você vai Se você vai dar de frente Com um mamífero qualquer Que seja Sei lá Um cervo Um veado Um veado Ou sei lá Outro mamífero Culminante Nem que seja um búfalo Levou um corso De um cavalo No meio do peito Quebrou três costelas Como é que você ia fazer Entendeu? A medicina ainda é precária Trauma social Vivia pouco A vida era intensa Era todo dia Caçando E buscando E tendo uma galera ali Não necessariamente Você tinha Um povoado De maneira constante Então você sempre tinha que estar Buscando Fogo O modo de se aquecer Nem que seja Coro Carcaça Dos animais A pele Enfim Ou folhas Para manter O calor Tentando Ter comida Antes dela apodrecer Ou apodrecer No tempo inteiro Colhendo comida fresca Às vezes não tem fresca Caçando É o inferno Que é a vida cotidiana De uma pessoa Nesse tipo de situação Que é um ser primordial Que é um ser humano primordial O trauma é esse O que acontece Com esse trauma? Acontece que você vai Começar Domesticar as coisas Dominar o meio ambiente Leite Começa a beber leite Não para de beber leite Pega uma vaca Tenta Mesmo que você fique intolerante A leite Dos animais Depois de uma certa idade Você vai se forçando Vai se condicionando Por quê? Porque é um modo de se alimentar Consegue manter um rebanho Ou se manter próximo A um rebanho Mais ou menos dócil De animal De abate Então você tem Uma espécie de Dispensa viva Onde o animal vivo Ele se alimenta Ele está ali Comendo pasto Você não tem necessariamente Que cuidar muito bem dele Mas faz um cercadinho Deixa ele ali Como animal domesticado Vai lá Mata Ou vai lá E cole O leite dele Não sei Você vai lidar com A domesticação dele Só que para você domesticar Você tem que se manter Junto a ele Você pode fazer Sabe quando você vê Os animais Eles migrando Os seres humanos Migravam Provavelmente Junto aos animais Porque é mais fácil Você migrar Junto aos animais Do que Você ficar E deixar eles Irem embora E você não ter alimento Você tem que estar Constantemente caçando eles E migrando junto a eles Que é o que Felinos fazem Que outros animais Fazem também Então tem todo esse esquema De seguir o ciclo natural da vida O ciclo natural da vida é Caçar É estar Às vezes você consegue Plantar grama Ou uma grande reserva de grama Para manter os animais Sem que eles migrem Domesticando-os E nisso Cercando-os E ao mesmo tempo Matando eles constantemente E fazendo isso com vegetais também Os vegetais Você vê que a semente Nasce Você vai experienciando a natureza E vai plantando E vê que certos grãos Eles podem ser guardados E armazenados Então você começa a colher E a gastar O que você colhe E tentando dominar Os ciclos de plantação E você vai se sedentarizando Aprendendo a dominar Os vegetais Aprendendo a dominar Os animais Domesticando os vegetais E domesticando os animais Domesticando fogo Domesticando Meios de locomoção Criando meios adequados Tipo a roda Para fazer carroça Para você Transportar maiores pesos De maneira mais eficiente Então o ser humano Ele vai ganhando eficiência Ganhando eficiência Ganhando eficiência Na base de trauma Quantas pessoas morriam De doenças De coisas idiotas De coisas incuráveis Tá chovendo agora De coisas Bem Fúteis De acidentes naturais De dificuldades Enfim Tendo ali a reprodução A tentativa de você ter Uma proteção para os pés Uma proteção para a roupa Para o frio Uma proteção Talvez fazer uma limpeza E higiene da boca Para não perder os dentes E para não morrer Para não poder se alimentar Adequadamente Vivendo coletivamente Juntando em pessoas Juntando em vilas Juntando em grupos Porque é muito mais fácil Ver coletivamente Já que as pessoas De maneira coletiva Podem Trocar alimento Trocar necessidades Ajudar uns aos outros Somos seres sociais Somos seres coletivos Então a pegada é Tudo isso é trauma Tudo isso é trauma De civilização Trauma de civilização Onde você cria Tendências de Sei lá De hábitos Culturais E hábitos também De tradição De comportamento Onde Certos grupos Se especializam Em fazer artesanato Certos grupos Se especializam Em fazer ferramentas Certos grupos Caçam São os caçadores Então o vilarejo Tem a caça E você tem uma espécie De equilíbrio Com o ambiente Então você tem Alguns plantam Alguns caçam Alguns coletam Certas coisas Alguns coletam Outras coisas Você cria uma sociedade Um tecido social De interações sociais E você tem Casamento Filhos Prole para ser protegida Você domina o fogo Então você protege Contra outros predadores Que podem vir a ter medo Do fogo E a cidade vai expandindo Você constrói Fortificações mais fortes Tanto para o tempo Quanto para Conflitos com Outros Tribos Conflitos com Outras aldeias De outros Seres humanos Traumas sociais Pessoas morrendo De fome Por causa De estações De baixa De colheita Estações secas Onde os animais Migram Estão tentando Se dentar Mas não consegue E você não deixa Os animais migrarem A gramínea pode morrer Os animais morrem De fome Ou você morre de fome E as vezes As vezes Você vai pescar E as vezes Não dá Para pescar Porque Mesmo os peixes Podem estar Em não abundância Por causa Da sazionalidade Das coisas Como eu quero dizer Traumas sociais Traumas Civilizacionais Tudo isso Para dizer E a moral Da história É A gente Avançou muito Na sociedade A gente Hoje em dia Vive 70 anos Hoje em dia Tem geladeira Hoje em dia Tem armazenamento De grãos Em silos Deveria ter Pelo menos Tem países Que vendem O seu estoque Regulador Mas não tinha dinheiro Era tudo Na mão Tudo na conquista Na unha E se você E pessoas morriam A rodo E elas morriam A rodo Por diversos motivos Aí você pensa Pode ser Por motivos Tipo Naturais Soterrar Chuva Dilúvio Inundação Pode ser Queimada Na floresta Você pode morrer Torrado Pode ser Vulcão Pode ser Até Qualquer coisa Entendeu Aí você cria Explicações Para a morte E você dá sentido A vida E você começa A enterrar Os seus mortos Você tem Dor E sentimento Pela vida E você tem Você sabe Quem é seu filho Você tem relações Afetivas Com diversas pessoas Ou talvez Seja monogamista Tem a monogamia Ali Então você tem Um pai E uma esposa Um par Uma família Um núcleo familiar Um núcleo de Circunstância de amparo Circunstância afetiva De amparo E tem tudo isso E essa família Ela pode se Ter um pedaço de terra Ter alguns pedaços De umas cabeças de gado Uma plantação aqui Uma plantação ali Cria um território Cria uma propriedade Que é ter o recurso Da água Para manter a família Viva Para se manter vivo Para não passar fome Para não passar frio Isso você cria Vilarejos Enfim Contratos sociais Com outras pessoas Ao redor Isso Você vai lá E o cara Vira um pajé E o cara Vira sei lá o que Vira um Como eu falei Naquele esquema Tem os caçadores Tem os caras que trabalham Mais com artesnatos Os caras que trabalham Mais com agricultura Depende da dinâmica social Que você está inserido O modo de construção O modo de linguagem Às vezes escreve Às vezes desenha Às vezes não Às vezes é Só pela fala mesmo É Como se veste Como se comporta No que acredita Qual a mitologia do negócio Qual o valor dos animais Qual o significado das plantas Significado dos insetos Significado dos répteis Tudo tem um sentido Tudo tem um propósito Tudo tem um significado Dentro desse berço cultural E tem um monte de trauma E um monte de trauma E um monte de trauma As pessoas morrem Certas epidemias Podem surgir Por N motivos E as pessoas ficam doentes E morrem a rodo Às vezes os vilarejos São dizimados pela fome São dizimados Pela sazonalidade do tempo Pela sazonalidade das guerras Pela sazonalidade Do clima Em geral E às vezes tem que migrar Às vezes tem que migrar Para outro território Outro território pode já estar dominado Enfim Tudo isso vai fomentando Os contratos de comércio Você faz troca Você às vezes troca mercadoria Às vezes você troca propriedade Porque você meio que domina a propriedade Você cria moeda E os traumas nas trocas também Às vezes você troca pessoas Às vezes você escraviza pessoas Às vezes você guerreia com pessoas Submete pessoas E faz contratos sociais De violência das mais diversas Aí nasce o preconceito Aí nasce o poder de monarquia O poder de liderança O poder de rei De pessoas seguirem certas Certas tendências de comportamento E certas tendências de ensinamento E cria uma cultura mais complexa Enfim Tudo isso para dizer Que o mundo é composto de traumas civilizacionais E que a gente é resultado De todos esses traumas civilizacionais Todas as nossas tecnologias São traumas civilizacionais A gente tem eficiência Em dominar a natureza De infinitos modos Manera de linguagem Fazer escrita Fazer comunicação Fazer siderúrgica Fazer metalúrgica Fazer cerâmica Mais eficiente Dominar as técnicas De ferramentas E evoluir as técnicas De ferramentas Criar cultura literária Cultura matemática Criar astronomia Criar o ócio criativo Criar filosofia Criar interações religiosas Das mais diversas Sociedade Civilizações das mais diversas Com ascendências e decadências Das mais diversas Com sorte e azar Com o ambiente Dos mais diversas consequências Evoluindo a medicina Evoluindo o trato Com as doenças Aprendendo a tratar Dos doentes Aprendendo o que funciona O que não funciona Os princípios ativos Das ervas Os princípios ativos Do ambiente Normalmente ervas Mas o como alimentar Uma pessoa doente O como Sei lá Deixar a pessoa Saudável Mesmo ela estando doente Levar nas costas E não deixar morrer Ou seja Propagar A quantidade de vida Das pessoas A longevidade A complexidade A complexidade do ensino Para os mais novos As diversidades De como eles aprendem As especificidades Das habilidades De cada um Que podem ter êxito Na guerra Êxito na caça Êxito na estratégia Êxito na cientificidade Ou seja Em criação De outras coisas Em domínio De Sei lá N coisas Dominar o metal Dominar Melhorar E tornar mais eficiente A colheita A agricultura A sazonalidade Eliminar a fome Do vilarejo E Conseguir Não ter conflito Com outros povoados N coisas O ponto é Atualmente Com a soma De todos os traumas A gente tem uma sociedade Que só passa fome Se deixarmos Passarem fome Só sente frio Se deixarmos Sentirem frio Só não tem moradia Se deixarmos Não terem moradia O nosso êxito Civilizacional É tamanho E amoldado em traumas Que a gente conseguiu Dominar Completamente A longevidade A dignidade A saúde Só que A gente se corrompeu No processo O poder De afunilar A vantagem De afunilar Privilégios Em grupos E subgrupos Em famílias E subfamílias Em lideranças E sublideranças Em castas Em especialidades Tipo Ah Você é um advogado Ou trabalha com direito Você é engenheiro Você é médico Você ganha especialidade Ganha renome Ganha status Na sociedade E você se torna Mais poderoso E como se fosse Um bem mais valorado Mesmo Você ganha um status De maior Maior valor mesmo Porque você pode pensar Se a aldeia tem 3 médicos E são 40 pessoas na aldeia Se morrer os 3 médicos Entendeu? Então Indiretamente As pessoas vão ganhando status Social Se você é o líder Você tem um status social Se você é o médico Você tem um status social Se você é o cara das leis O cara mais próximo de Deus O sacerdote Você tem um status social Se você é o mais habilidoso Em tal coisa Você é o artesão Você tem um status social Então vai diferenciando As funções sociais O êxito vai continuando Aumentando Os traumas ainda se mantêm Mas as relações De troca De De ensinamento De aprendizado Vão se concretizando Vão se tornando De pai pra filho Tem isso mesmo De pai pra filho Você vai ensinando Aquilo que você sabe Você vai criando Estruturas especializadas Dentro da sociedade Que tem gente Que é melhor com a agricultura Tem gente que é melhor Com a pecuária Tem gente que é melhor Com fazer um sapato Tem gente que é melhor Em fazer uma faca Que são os metalúrgicos Tem gente que é melhor Em fazer os vasos Tem gente que é melhor Em fazer roupas Que tece o tecido São os tecelões E você dá valor Agregado ao produto E essas especialidades São comercializadas Eu te dou o tecido Você me dá Sei lá A verdura Me dá Me dá o bicho morto O bicho pra comer O leite Não sei E é isso Tudo isso É um jogo de poder É um jogo de monetização Da vida É um jogo político De realização da vida Baseado em traumas Constantes Que é A morte Que está sempre presente A doença Que está sempre presente A fome Que está sempre presente O frio e a carência Que está sempre presente Os conflitos Os atritos Que estão sempre presentes Nasce indiretamente A utilização da força física E da força É Da força intelectual também Mas todo tipo de poder Que você tem arraigado Pra controlar E dominar o outro Seja o gênero No machismo Quando eu nasço no machismo Seja pra proteção Do próprio família Que nasce Por exemplo Os generais Ou os líderes No modo de outro Ou os estrategistas Ou os políticos Diplomatas Também Pode ser Pode ser Então Nasce sempre Nessa grande Relação de trauma Civilizacional A civilização É um monte de trauma A gente alcançou Um êxito E uma Uma capacidade De adaptação E de Domínio do meio E domínio Do nosso próprio Tecido social Tão grande Que todas as consequências Do sistema atual Vigente contemporâneo Eles podem ser Erradicados A gente tem Uma Uma potência Histórica Adquirida De A Grandes custos A muita dor A muita morte A muito sofrimento Como eu falei Imagina A vida Primordial Como é que era Dos primeiros humanos Na natureza Enfim A gente conseguiu Ter tanto êxito Tanto Dignidade Na nossa Sobrevivência Ter tanta capacidade De domesticação E de moldar O meio A nossa Criar casas Adequadas Criar Métodos Dos mais diversos Para fazer bloco Para fazer reboco Para fazer tinta Para fazer plástico Revoluções Revoluções Como por exemplo O computador Os transistores A Energia elétrica A gente criou O processo Para fazer Energia elétrica Ter uma Uma vazão Porque energia elétrica Sempre existiu no mundo Elétrons São energia elétrica Logicamente Que A gente É energia elétrica Mas de um modo Diversificado O sistema nervoso É energia elétrica Com outras potências Tem ali uma Amperagem Dentro do nosso Transmissão Mecânica Para mover uma mão Para mover o corpo Tem sim Enfim A gente está Mimetizando a natureza E controlando O processo da natureza Replicando ele Na realidade De um modo De outro O sistema Ele é Extremamente Incrível Se for pensar No quanto A gente conseguiu Expandir a nossa População Expandir a nossa É Enfim Tecnologia mesmo Para conseguir a nossa Ciência em geral E o campo da ciência Se tornou tão plural E tão diversificado Tão exponencial Que tem todas as áreas Que tem hoje em dia E mesmo assim As pessoas passam Homem e passam frio Tem o preconceito Tem a guerra Tem ainda os atritos Primordiais Que são os traumas Que se mantém Os traumas de competição Os traumas de Busca de alimento De busca de território De busca de água De busca de tecnologia De busca de Enfim De atritos emotivos De falta de orgulho De honra Às vezes Ou De rancor De ódio De inveja Também Todos os sentimentos Positivos e negativos Que a gente tem Para os com os semelhantes As línguas diversas As morais diversas As crenças diversas Em deuses diversos Em ritos diversos Em modos de vidas diversos Que podem ser equivalentes Em sobrevivência Por exemplo O muçulmano ali Com um budista Ou com um hinduísta Sobrevivendo De maneira exitosa No meio ambiente Ou o aborígene Ou o indígena Sul-americano Sobrevivendo Sei lá Vivendo 60, 50, 70 anos Numa sociedade estável Com um alimento abundante Com possibilidade De reprodução E de De trato Com os semelhantes Entende? Só que a gente Entra em Humanidades Que é Brigas Por picuinhas Que fazem parte Da nossa estrutura biológica Que acontece em todos Outros seres vivos E não só nos seres humanos Acontece nos primatas Acontece nos golfinhos Acontece nos gatos Nos cachorros A gente vê eles Tretando o tempo inteiro Território e tal Essas coisas Acontece com lobos Acontece com ursos Acontece com todos os tipos De mamíferos Com répteis Com aves Acontece Porque a gente é Reflexo Disso tudo A gente é Uma das espécies Dentre tantas e outras Infinitas espécies Tanta diversidade de vida E a moral da história É um vídeo bem Estranho De ouvir E de fazer Mas é pra dizer mesmo Os traumas É pra entender os traumas Pra você Viver sem a sua geladeira Viver sem o seu sapato Viver sem o seu computador Viver sem o seu óculos Viver sem a sua vestimenta Viver sem o seu fornecedor Que leva no supermercado A comida que você compra Sem o dinheiro Que é uma medida monetária Que você faz Pra trocar pela comida Viver sem o seu carro Andando a pé Quilômetros e quilômetros Pra conseguir água e comida Sem canalizar água Sem canalizar energia elétrica Sem canalizar internet Sem fazer linhas de transmissão Pra essas coisas Sem ter Prédios Casas Viver em casas Ruz Mudimentares Improvisadas Que é o que as pessoas Em situação de rua fazem É E a gente fazia isso Há Trinta mil anos atrás Era normal isso Enfim E aí mobilizar as pessoas Pra fazer casas de barro Casas de cerâmica Casas de alvenaria Casas de concreto Vai dinamizando O modo de construir a casa Com os materiais Com a resistência Casas de madeira Às vezes não é legal Fazer casas de concreto Em lugar que tem terremoto Então faz casas de madeira Pra se cair em cima de você Que nem no Japão Você não morra Suterrado Embora possa pegar fogo Que é um problema Que fogo é mais Enfim Vocês entenderam a lógica Tem muito problema com incêndio No Japão feudal E hoje em dia também Mas bem menos Que no Japão feudal Mas enfim Tudo isso é Trauma civilizacional A moral do vídeo é essa Traumas Traumas constantes Traumas De catástrofes naturais De catástrofes existenciais De acidentes De conflitos entre espécies Ou interespécie Dentro da própria espécie Entre espécies No sentido de você ser caçado Por um leão Ou por alguma coisa Que te coma E interespécie No sentido de você Ter inúmeras tretas Com seus semelhantes E tudo isso Em 15 mil anos De história Humana Em média Pouco mais na verdade De história tecnológica Mais exponencial De avanço Violento e gradativo E de êxito mesmo De domínio do meio De sobrevivência arraigada Sobrevivência com eficiência E com eficácia garantida Mas essa é a ideia É tudo isso Para dizer que A gente está cheio de traumas E os traumas Eles foram eliminados A gente não passa fome Normalmente A gente quase não passa frio A gente vai morrer Logicamente Mas a gente tem uma vida Arrasamente longa Tem médicos Para lá e para cá Tem hospitais Tem Tem inúmeras instituições Que nos deixam Com um bem estar social Mais ou menos Funcional A gente criou Uma sociedade capitalista De trocas Com mercadorias Eficiente também Embora extremamente injusta E de status quo De valoração Onde você consegue Através da moeda Garantir dignidade De poder Poder mesmo Poder bruto Que é o poder da posse O poder da posse Da moeda Da posse do valor E a gente dá valor Para isso Como se a pessoa Que tivesse bilhões De reais Ou de dólares Ou de dinheiro em geral De posses Estruturas Ser dono de fábrica Essas coisas Como se ele fosse mesmo dono A gente permite Que ele seja dono A gente vira Empregado dele A gente submete A força do outro E cria uma cadeia Produtiva E uma cadeia de trabalho E ganha Papel social Na sociedade Que faz parte De uma peça Dentro do sistema Você vê um pião Dentro do sistema Tudo isso Dentro do circuito De traumas sociais Onde a gente criou Essas estruturas De organização social Que vem já Desde dois mil anos atrás Você pensa O capitalismo é recente Não O capitalismo é antiguíssimo Quando você fazia a troca De alimento Um com outro escambo Já era capitalismo Quando você fazia a troca De força de trabalho Trabalhando para alguém Ou trabalhando para sua família Já é capitalismo Se você trabalhar Para nutrir a sua família Para você Sei lá Plantar Ou colher Ou caçar Já é capitalismo Você tem um valor Arregado na vida Na sobrevivência Então você está ali Trocando a moeda De você exercer Poder no meio Sobre o meio Domar o meio Moldar o meio Sobreviver através do meio Então capitalismo Só que com outro mecanismo Não tem um capitalismo De submissão Tão forte Mas você é submisso A quem? Ao seu patrão E quem é o seu patrão Quando você Não tem um patrão humano? É o meio ambiente O meio ambiente A fome é seu patrão A sede é seu patrão O frio é seu patrão A preservação Dos seus descendentes É o seu patrão A relação com os seus Cônjuges Se for monogâmico Ou poligâmico É o seu patrão A necessidade De suprir os seus afetos Fisiológicos Biológicos Dos mais diversos É o seu patrão Então a cidade É capitalista E você é submisso Ao poder alheio A diferença é que Você ficou submisso A Seres com vantagem Seres dentro da sociedade Ou seja, seres humanos Da espécie Com privilégios Que tem vantagem De poder sobre você Que é o seu patrão Tanto quanto o ambiente Ele compete com o ambiente Para ver qual é o mais patrão Se você morrer O ambiente ganha Se você estiver vivo E trabalhar para ele Ele está ganhando É mais ou menos essa ideia Bem, é a metáfora do negócio O meio ambiente sempre ganha no fim Porque o ambiente É o patrão mais grande É o patrão chefão O sol é o chefão E a galáxia É o chefe do sol E Sei lá O universo é o chefe da galáxia Não sei É como você pode usar essa metáfora De você é submisso A certas forças E o ser humano é Lutar Contra Os traumas E os traumas É o meio ambiente Os traumas É a vida Tudo isso para dizer E acabo por aqui Esse vídeo bizarro É bem estranho esse vídeo Eu sei Mas é um monólogo Elaborando Um brainstorm Aqui sobre Os traumas Da minha vida Imaginada Porque eu vivo na contemporaneidade Mas imaginando Os traumas Arraigados no processo De civilização E de Êxito E de Dignidade Na existência Através da constituição De aldeias Da constituição De impérios Da constituição De domínio do ambiente Domínio de técnicas Tecnológicas Das mais diversas Evolução Ou pragmatismo Ou no caso Adaptação da fé Adaptação da ciência Adaptação da medicina Adaptação das religiões A fé no campo das religiões Adaptação da educação Adaptação do mercado Adaptação dos modos De reprodução E do modo de relação De vida Adaptação dos modos Psicológicos de vida Adaptação dos modos Sociais De De contrato De casamento De contrato De proliferação Dos herdeiros Dos Do Dos filhos Da prole Adaptação Da tecnologia Das mais diversas Adaptação das Cosmologias Das mais diversas Da política Da Enfim Tudo isso Tudo isso é adaptação Não é evolução É adaptação É O modo novo De a potência existencial Existir Dentro da Espécie humana Embora exista Em todas as outras espécies E acaba o vídeo por aqui De maneira inconclusiva Esses são os traumas Da civilização São os traumas Humanos Na nossa espécie Desde sempre E que são outros agora Com outras características E todo mundo morre Todo mundo vive De acordo com Inúmeras circunstâncias Complexas Em modos de vidas Complexos E É isso É completamente Efêmero E completamente Aporético Esse vídeo aqui Até mais pessoal Falou Foi engraçado Eu acho O que é É isso É isso Eu acho Eu acho Sim Obrigado.